Saudações comunidade nação rock'n'roll, vamos falar agora diretamente, finalizar o perfil da banda Flavia e falando mais sobre ela, né? Uma ação gerais, também conhecida como Forever Young, que é o nome de um disco e de uma musa deles, né? Bastante conhecida, aliás, eu creio que está entre as mais conhecidas dele, pode ser até entre as 10 mais conhecidas a nível mundial. Origem, Munster, Renaninha do Norte, Westfalia, País Alemanha, Genocid Pop, New Wave, período de atividade de 82 até atualmente. Bom, essa banda tem uma pegada meio rara, né? Banda dos anos 80, Deguri e por aí vai. A família é um grupo musical alemão de New Wave, City Pop, que ganhou popularidade nos anos 80, elas de se tornar o Faville. A banda se chamava Forever Young, cuja tradução em inglês é Jovem para Sempre, mas está sendo tido de um dos trabalhos mais lembrados da banda. Dentro de seus maiores sucessos, destacou-se a canção Big in Japan, Forever Young, Song Like a Melod e Dance with Me. Biografia, sua formação, a banda Faville foi formada em 82, quando Marion Gold e Berhard Lloyd se uniram no projeto musical Nelson Comunic, alguns meses depois, Frank Mestens. Eu trouxe seu projeto. Juntos, os três escreveram a canção Forever Young e gravaram sua primeira demo com o mesmo nome, Forever Young de 84. Na primeira, na primavera de 84, a banda lançou seu áudio de estreia Forever Young, produzido por Colin Persson, Wolfgang, Luz e Andreas Budger. Apesar de seu sucesso, Frank Mertz deixou a banda no mesmo nome, se foi substituído por Ricky Echolet. Em janeiro de 85, que foi creditado apenas no álbum, Afiternos in Utopia. Big in Japan foi o maior sucesso da banda na Alemanha, Grécia, Suíça, Turquia, Venezuela e na Bíblia Dance Music. Os próximos dois singles da banda, Som de Like a Melody e Forever Young, também foram muito bem sucedidos nas paradas europeias, apesar de não ter conseguido um sucesso expressivo nas paradas americanas. Lançamento Internacional Forever Young seguiu as de 89, 93, 96, 99, 2001 e 2001, 2005 e 2009. Muitas versões da canção foram lançadas por outros artistas, canções extras que muitas vezes foram erranamente atribuídas a Marigold e Laura Brannigan, Afiternos in Utopia de 86. Em 86 foi lançado o terceiro álbum da banda, Afiternos in Utopia, cujo o primeiro single Dance with Me atingiu o topo 20 na Alemanha. França, Noruega, Suécia, Suíça e África do Sul na Austrália e Itália atingiu o top 30. O segundo single do álbum foi a canção Universal Dead, cujo o terceiro single a banda lançou Jerusalém, exclusivamente na Alemanha, enquanto lançaram Cessons na Austrália, França, Holanda e Suíça. O último single do álbum foi Red Rose de 87, Delbert Blue de 89. O novo LP foi lançado em 89 sob o título de Breath Taking Blue, que incluiu singles Romeo e Mystery of Love. O álbum foi lançado com um CD mais G, que incluía fotos em preto e branco da banda com letras originais das canções de tradução alemã. Prostituto de 94 e Salveito em 97. O próximo álbum da banda Prostituto só foi lançado em 94. O primeiro single lançado foi Fools, seguido pelo segundo e último álbum, Impossible Dream. Durante a turnê do álbum Roby Friends, Roby Friends se juntou a banda na bateria em 97. Rick Echolette deixou o grupo. O álbum Salveito em breve retornou às origens musicais da banda, que foi lançada em 97. Então, assim, as origens, coisa que algumas banda se distanciam, principalmente, que eu pude ver, Metallica, né, que estava um tempo, para mim, estava mais na pegada meio Hard Rock do que Heavy Metal, principalmente com a banda que tem uma pegada até Trash Metal no Master of Puppets, e estava uma coisa mais diferente, né, o som do Metallica. Não que ficou totalmente ruim, mas, para quem tinha o costume de escutar aquela pegada Trash, estava bem diferente, somente, a gente pôde ver em load e reload, né, mas, deixa eu ver aqui. Em Portugal, o Alphaville passaram em Portugal pela primeira vez na Expo de 98, em junho, e na mesma semana foram ao programa televisivo da SIC, Roda dos Milhões. No ano seguinte, em 99, foram até Liver, perto do Porto. É um concerto de entrada gratuita, realizado na segunda-feira de 99. Em 2010, estivemos em Lisboa, no Campo Pequeno, em 26 de março. No mesmo ano, estiveram em Évora, no dia de 1 de julho, para o festival Alentejo, no dia 11 de setembro, em Agueta, para a festa do Leitão. E esse foi o perfil da banda alemã, bastante conhecida nos anos 80, com músicas que fizeram sucesso, realmente, no meio da rádio, né, realmente, esse gênero, synth-pop, new wave, eletrônico, tem uma pegada mais dançante, nas casas de dança e rádio, principalmente, fez bastante sucesso. Uma banda alemã, que eu toco fora, assim, da toca atualmente, não sei, eu sei que a Rafa já fechou no Brasil, que a Rafa, eu não sei se começou o anço depois dessa banda, mas tem o mesmo nível de sucesso, né, e tem um som parecido também, pegada eletrônica, pop-hop, por aí vai. E esse foi o perfil da banda alemã, Alphaville, finalizamos o perfil da banda, falando agora dela, ok? Valeu, até a próxima!